Bom, a gente já viu agora algumas instruções, né, vimos que tem três formatos no MIPS, o R e o J, e a gente já viu que instruções para o computador como o MIPS, nada mais são que dados que estão guardados na memória, no indício de memória. E a gente quer decodificar uma instrução agora, então eu vou te dar uma palavra, e eu quero que você me diga que instruções que essa palavra está representando, porque no final das contas, todas as instruções não são nada mais do que palavras na memória. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero decodificar essa palavra aqui, 00AF8020. Quero converter primeiro esse cara aqui para ver que instrução que isso representa. Então, vamos primeiro converter esse cara aqui para binário, né, que é mais fácil para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Então, o zero em binário é 0, 0, 1, desculpa, de hexa, né, para binário de zero é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O A é 1, 0, 1, 0, o F é 1, 1, 8 e por aí vai, né, então estamos aqui todos em binário. Aqui, eu tenho, de uma maneira um pouco confusa, talvez, para vocês verem qual que é o índice de cada um. Então, aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, o índice 10, 11, 12, 13, 14, 15, blá, 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 até o 31. Então, o menos significativo, mais a direita, mais significativo, a esquerda. Tem 32 bits, então vai de 0 até 31. Beleza, converti em binário. Como que eu faço para interpretar, então, que instrução é essa? Aí, a gente vai usar uma tabela. Essa tabela está lá no capítulo 2 do livro, o texto, figura 2, 19. Então, vamos dar uma olhadinha. Ele está falando aqui, olha, se você olhar os bits de 26 até 31, se você olhar os de 29 até 31 e for tudo 0, eu estou nessa linha aqui. Se do de 29 até 31 for 0, 0, 1, eu estou nessa linha aqui. Se for 0, 10, eu estou nessa linha aqui. Se for 1, 0, 0, eu estou nessa linha aí, por aí vai. Então, vamos ver aqui o nosso caso. Então, são os bits de 26 até 31 que a gente tem interessado. Então, são os bits que vão... São esses bits aqui, né? De 26 até 31. E, no nosso caso, são todos zeros. Então, se do 29 até 31 são todos zeros, eu estou nessa linha. Perfeito. O resto dos bits, do 26 até 28, são todos zeros também? Opa, então está aqui. É uma instrução do tipo R. Beleza. Se eu sei que é uma instrução do tipo R, agora eu já sei quebrar esses bits aqui em cada um dos campos. Vamos lembrar os formatos das instruções que a gente tem. A gente tem instruções do tipo R, do tipo I e do tipo J. A instrução do tipo R, então, do lado esquerdo, mais significativo, do lado direito, menos significativo. A gente tem seis bits para o opcode, para a instrução. Cinco bits para representar qual é o registrador RS que está sendo trabalhado. RT, o outro registrador, o RD. Um shared amount aqui, né? O shift amount, desculpa, que é o quantos bits a gente vai usar para fazer o shift. E seis bits adicionais de função, no caso do R. No caso da instrução do tipo I, seis bits de opcode, RS, RT, mais endereço imediato nos últimos dezesseis bits. Instruções do tipo J, seis bits para o opcode, e mais aqui, vinte e seis para o endereço de destino. Lembrando, todas as instruções do BIPs têm 32 bits ou uma palavra. A gente viu que a nossa instrução que a gente está procurando é do tipo R. Então, agora a gente já consegue quebrar a nossa instrução ali que estava em binário, para saber quais são os campos, né? Então, a gente sabe que o opcode da nossa instrução são seis bits iniciais, o opcode é zero. A gente sabe que o RS são os próximos cinco bits, 00101, RT os próximos cinco, RD os próximos cinco, shared amount os próximos cinco, e a função, os últimos seis bits. Então, a gente tem aqui a nossa instrução R já quebradinha, né? Em cada um dos campos. Agora, a gente precisa olhar de novo na tabela para saber que instrução é essa, né? Então, lá na mesma tabela que a gente tinha lá, tem uma outra parte que é para decotivar instruções do tipo R. E para isso, a gente vai olhar os campos 26 a 31, que são todos zeros, a gente já viu, e o campo função, que é de zero até cinco. O campo função, no nosso caso, é 00001. Então, só o bit cinco, né? Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Só o bit cinco é o bit que está ligado. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Então, se dos bits zero a dois for zero, 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 é tudo zero, né? Do zero a dois. Então, a gente está nessa coluna aqui. E o próximo, os bits três a cinco? Não é zero, zero. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. É esse cara aqui, o quatro. Porque é um, zero, 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 zero. Então, é uma operação de soma. Então, a gente descobriu que essa instrução que a gente estava decodificando é uma instrução de soma. É um add. É um add, rd, rs, rt. O rd, o rs e o rt, a gente já sabe que são esses caras aqui. Vamos continuar aqui a decodificar. Então, é um add. Agora em binário, né? O rd é um, zero, 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 zero. Então, está aqui. O rs, está aqui. E o rt, está aqui. A gente pode até converter para hexadecimal, se a gente quiser. E dá um, zero, cinco e f. E para decimal, que dá a nossa instrução aqui. Add 16, 5 e 15. Esses aqui são os números dos registradores. A gente tinha falado, né? Que os registradores, eles têm até nomes para ajudar a gente. Quando a gente está escrevendo o código em Assembler. Mas tem uma tabela, vocês não precisam decorar. Tem uma tabela aqui, que a gente pode usar para saber que registradores são esses. 16, 5 e 15. Então, o que a gente vê aqui. A gente está querendo os registradores 16, 5 e 15. O registrador 16 é o... Aqui, o S0 é 7 e 16 é 23. Então, é o S1. Na verdade, é o T7, né? O 16 é o T7. É o... Isso. S0, desculpa. Confundi tudo. Volta. O 16, ele é o S0. Porque os S começam em 16. Então, é S0. O 5, quem que é? O 5, ele cai aqui dentro do intervalo dos As, né? Então, a zero é 4. A1 é o 5. Então, esse aqui é o A1. E, finalmente, o 15. O 15 vem aqui. Cai dentro dos temporários. É o último dos temporários, né? É o T7. Então, a gente sabe que é S0, A1 e T7. Então, 16, 5 e 15. É S0, A1 e T7. Então, a nossa instrução passou a ser o quê? É uma instrução add. S0. É melhor eu vir aqui direto, né? S0, A1 e T7. É aquela instrução original que a gente estava decodificando. É esse cara aqui, né? Então, a gente saiu de um hexadecimal, que representava a nossa instrução. Em binário, nada mais é do que isso. Olhamos a tabela. Descobrimos que é uma instrução do tipo R. Olhamos a tabela aqui para saber como a gente quebra os campos. Está aqui quebrado em campos. Olhamos o campo de função. Então, vimos que era um add, né? Olhando os índices aqui. Transformamos esses caras aqui, o RS, RP, RD, em decimal. Olhamos a tabela para saber só o nome mais elaborado aqui, né? Um nome mais amigável para saber que era S0, A1 e T7. E temos a instrução final, que é o que você teria escrito no seu código S0, A1 e T7. O trabalho do assembly, quando ele pega esse código e gera o binário, é simplesmente fazer esse trabalho ao contrário do que a gente fez. Ele olha, ah, é uma instrução do add, uma instrução do tipo R. Quais são os parâmetros? S0, A1 e T7. Então, ele preenche S0, A1 e T7, aqui, né? Na RS, RP, RD, sabendo que é um add. Ele sabe que o cop code é 0 e o shift amount é 0 e o fonte com 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? E ele escreve isso no arquivo binário, né? No dia que você vai executar. Essa tabela aqui, ela é interessante, mas eu acho ela um pouquinho confusa. No livro, tem um anexo, que é essa tabela aqui, aqui eu só peguei um pedacinho, e ela fala de uma maneira um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo em cada um deles. Então, por exemplo, a instrução soma, add, ela é uma instrução que o mnemônico é ADD, o formato é do tipo R, e o que ela faz? O registrador RD recebe o valor do registrador RS mais o registrador RT. O opcode dela é 0 e a função é 20. Isso aqui está em hexa, tá? Com muito cuidado que isso aqui está em hexa. A instrução add immediate é uma instrução do tipo I. Ela pega o valor do registrador RT e coloca no valor do registrador RT o valor do RS, do registrador RS, mais o imediato com extensão de sinal. Aqui tem até uns comentários, né, 1 e 2, que são os noticiários da PEC que falam com a extensão de sinal é feita e tal. E o opcode dela é 8, né, em hexadecimal. Vamos pegar uma um pouco diferente aqui. Então, a gente vai o R, o V, o I, uma instrução do tipo J. Uma instrução do tipo J, jump, né, por exemplo, ela faz o quê? O program counter recebe o jump address, que está dentro da própria instrução, e o opcode dela é 2, jump and link, o jump and link pega o valor do registrador 31, que é o return address, né, e coloca o PC mais 8, né, na verdade aqui ele põe o PC mais 8, isso, e faz o PC ser o jump address, né, que está contido dentro da instrução. E aí 3, hexadecimal. Esse 8 aqui eu acho que ele está errado, na verdade é o PC mais 4, né, porque ele coloca a instrução seguinte, como é mais 8. Aqui se você estivesse contando a instrução anterior, tem esse cara aqui, acho que está errado nessa tabela. A tabela é muito útil porque tem algumas instruções que invertem a ordem, né, das coisas, né, do uso dos registradores. Por exemplo, esse aqui é RDRSRT. Esse aqui usa o RT antes do RS, por exemplo. Esse aqui é RSRT. Então, isso é útil porque na hora de você fazer a tradição para o mnemônico, né, é importante você levar isso em consideração. Tá legal? Então, com isso a gente acaba essa aula de decodificação de instruções. Não é complicado. Com essa tabela aqui, que depois eu vou colocar na página, e essa tabela aqui que tem no livro, fica fácil decodificar as instruções do MIPS. Então, essa aula é isso. Até. Tchau.